Tudo evolui. Principalmente a relação entre o ser humano e a tecnologia. Preste atenção. A evolução da relação entre o ser humano e a tecnologia. Por quê? O ser humano é impactado pela tecnologia. Então é natural que ele vai, naturalmente, querer mais da tecnologia. A partir do ponto em que ele prova mais tecnologia. E então ele investe em mais tecnologia. E a tecnologia, então, é impactada pela necessidade humana. E a tecnologia, então, propõe novas soluções. Evoluções. E é natural que o ser humano evolui em sua necessidade, insaciável, de querer mais tecnologia. Esse ciclo nunca acaba. Nós somos a tecnologia e a tecnologia é o que somos. Vamos falar do capítulo 9. Evolução de software. E é natural que, com o decorrer desse capítulo, você vai entender essa minha frase inicial. Vamos lá. Ponto de vista. Bom, esse vídeo tem ponto de vista do professor aqui. Então, ponto de vista não é crime. E lembrando que, se eu falar mal de alguma marca aqui, é apenas para fins educacionais. Lembrando que nós temos um canal no Telegram. Lembrando que, também, todos os meus slides estão nesse caminho. E que esse slide que você está vendo está aí na descrição do vídeo. Olá, eu sou o Não Importa. Bom, não importa, porque o que nós vamos falar hoje é sobre evolução de softwares. Lembre sempre de tirar dúvidas com o Não Importa lá no Telegram. Você vai no Telegram e localiza o Não Importa. Bom, tudo evolui. O uso de sistemas amadurece pensamento. Vamos lhe explicar. Toda vez que um ser humano aprende algo sobre um conhecimento que ele tinha prévio, aquele conhecimento prévio é modificado em sua estrutura cognitiva. De tal forma que ele não consegue voltar a ter a mesma percepção daquele conceito prévio quando ele tinha antes do novo aprendizado. Isso é teoria de aprendizado. Isso se chama Aprendizagem Significativa de David Ausbell, lá de 1963. Ou talvez era em 62. Não lembro. Eu não estava vivo. Mas existe. Pode procurar. Não estou sacaneando. E lá, inclusive, ele faz com que o conceito de aprendizado, como que o ser humano aprende, ele faz, inclusive, como uma regra matemática. O ser humano, quando ele utiliza uma tecnologia, ele impacta. E é impactado pela tecnologia. Então, veja só. Vamos utilizar, então, aqui a teoria da Aprendizagem Significativa. Você vai entender o porquê eu estou explicando isso. Daqui a pouquinho. Olha, vamos lá. Eu não sabia que existia um, por exemplo, um combo box que eu consiga colocar também, além de um texto, uma imagem. Aí, um especialista em desenvolvimento me mostra um combo box. Sempre quando eu clico na listagem, que ele abre a listagem, vem uma imagenzinha muito pequenininha, uma thumb e meio e um textinho. Aí eu falo, porra, cara. Eu não sabia que isso existia. Porra, naquela tela que já está feita, que foi feita ano passado, se lá naquela tela tivesse isso aqui, seria melhor. Vocês estão entendendo? Depois, sempre quando alguém falar de combo box, com esse usuário que está aprendendo, que está trabalhando, ele vai ter uma nova percepção. E ele vai usar essa nova percepção. Entenderam? E nunca mais ele vai conseguir pensar em combo box como ele pensava antes de aprender que é possível se colocar um thumb e meio e um texto nos itens de um combo box. Então, exigindo mais e mais da tecnologia, sempre ele começa a pedir mais evoluções do que ele já tinha. E se as empresas não evoluírem, adivinha? Rodam. Rodam. Então, os softwares estão sempre em constante evolução, em melhorias constantes, às vezes trazendo algo novo. O desenvolvimento de software não é interrompido quando o sistema entrega, mas continua por toda a vida útil. Bom, não tenho lá minhas críticas com relação a isso, né? Nós sabemos que existem muitos sistemas legados que estão aí há 20 anos, que estão há 10 anos sem nenhum tipo de manutenção. Nós temos sistemas legados que estão assim. E digamos que essa frase do Summerville é válido para 99,999% dos programas, tá? E do que existe. Vamos colocar assim. Softwares militares, 20 anos, cara. 20 anos rodam, tá? Depois que um sistema é implantado, para que ele se mantenha útil, é inevitável então que ocorra manutenções. Manutenções... Vamos pensar aqui. Enquanto tiver gente para dar manutenção e tiver dinheiro. Eu concordo com eles nessas condições. Olha só. Já acabei de falar para vocês, né? É natural que o ser humano, ele vai querer mais e mais e mais da tecnologia. E a tecnologia, se você olhar, ela vai evoluir. Então, se você tem o seu sistema que não evolui, e os sistemas à volta evoluem, começa a dar um problema de incompatibilidade entre as coisas. Por exemplo, imagine que você faz um sistema, lá, há 15 anos atrás, que um cara copiava um texto no Word, colava no teu sistema e ele reconhecia os estilos. Chão de bola. Funcionava há 15 anos atrás. Agora, nessa nova versão de Office Online, do 365, imagine que o cara copia o arquivo Word, um textinho do 3, um texto. Quando joga no seu programa, não vai ter a mesma formatação que tinha o Word de 15 anos atrás. Então, as coisas começam a dar problema com o passar do tempo. Acabei de trazer um exemplo. E, sim, se tiver grana, se tiver como dar manutenção, sim, vai evoluir, tá? Mudanças podem ocorrer. Cara, eu não sei porque tem esse... Esse peixinho rola bosta. Bom, depois eu vou pensar nisso. Tem vez que eu escrevo slide, eu ponho slide, eu monto slide, eu não tô muito bem da cabeça, tá? E aí eu gravo só quando eu tô bom da cabeça. Mudanças no negócio. Bom, o negócio muda. O negócio muda. Veja, vamos falar aqui. Vamos falar aqui. Mercado Livre. Mercado Livre, o negócio está em mudança. Nós estamos em 22... No abril de 2022. É um negócio que sempre muda, cara. Tá mudando. Nós estamos vendo ele em fase de mudança. Mercado Livre já foi diferente? E já teve várias mudanças. Porque o negócio muda. As empresas às vezes mudam também. Nicho, como que ela opera. E isso é natural. E isso é natural. Porque o mercado muda. O mercado muda. O mundo muda. E os negócios mudam pra empanhar esse mundo que muda. Então, seus sistemas têm que mudar. Agora, imagine você ter um sistema de software de prateleira. Aquele cacareco gigantesco, horizontal, que cabe um hospital em cima, ou você pode utilizar ali num posto, um lava jato. Olha que interessante. Imagine isso tudo evoluindo. Essa plataforma extremamente horizontal. Trazendo mais bugs ali. Tudo começa a virar um inferno. Tome cuidado com softwares de prateleira. Mudança no comportamento das pessoas, conforme eu falei. A partir do momento em que eu vejo da tecnologia mais e mais, eu acabo exigindo mais e mais da tecnologia. Então, é natural que eu vou exigir mudanças e evoluções. No sistema de trabalho, que é como as pessoas operam, dá uma olhada no meu curso de interação humano-computador. É uma playlist que eu tenho. Uma playlist. Interação humano-computador. E eu falo sobre a análise do sistema de trabalho das pessoas, utilizando a HTA. Beleza? Isso é bacana. Mas acontece que, às vezes, as pessoas encontram novas maneiras de fazer suas atividades no cotidiano de forma diferente e mais eficiente. A não ser que seja funcionário público. Bom, vamos tirar essa parte de funcionário público. mais eficiente. Entenderam a jogada? Pegaram o negócio? Então, é natural que o sistema vai mudar. A sequência de telas vai mudar, as opções, alguma coisa vai mudar. Entendeu? Por quê? Preste atenção. Não é a empresa que tem que se adaptar ao sistema. É o sistema que se adapta à empresa. Já falei isso com vocês. Inclusive no livro... Desculpe, na playlist de HC. Novas regras organizacionais, institucionais, principalmente regimentos, vão acontecer. Decisões podem mudar, como eu opero a decisão, por exemplo. E é natural que eu acabe trabalhando também, evoluindo o sistema. Bom, nova legislação. Vamos colocar legislação e tributo, porque tudo tem a ver com a bosta do governo. Então, é o seguinte, vamos falar em tributos. Imagine você, que você está num estado. Aí tem uma lei de merda em cima de você, com os tributos de merda. E aí você, naturalmente, tem o teu produto adaptado a isso. E aí você abre uma filial em outro estado. Outro estado que tem outra lei de merda e outros tributos de merda. Afinal, o Brasil, nessa questão governamental, é uma merda, não importa se é de direito, ou de esquerda. Tudo é uma merda. Aí, lá você tem outros tributos e outras legislações, cara. Sério. E aí você tem que adaptar o sistema. E aí, de repente, naquele estado em que está a matriz da sua primeira empresa, muda algum item da legislação. E aí você tem que mudar o sistema. E aí você começa a meter if no if e do if pro if. Nessa merda toda. E é natural que não depende de você. Essa bosta cai de cima em você. Ou fiquei nervoso? Fiquei nervoso quando eu falei de tributação. Falar nisso tem que fazer um imposto de renda. Seguinte. Vocês estão entendendo a merda? Então nós estamos constantemente modificando isso. Quem sofre muito com isso? Quem tem sistemas que trabalham com comercial e principalmente ERPs. Os caras dos ERPs eles se ferram muito com isso aqui. Será que foi por causa disso que eu coloquei esse enrola bosta aí na imagem? Quem não sabe isso aqui se chama enrola bosta, tá? Por quê? Isso está muito em corgo. Corguinho. E é muito bom você cagar no corguinho, tá? Você que mora na roça cagar no corguinho é muito bom. E tem sempre os enrola bosta comendo as bostas. Eu acho que foi por causa disso que eu coloquei esse peixinho. Por causa dessa parte final de tributação e legislação. Existem sistemas que ficam muitos anos sem evolução. Sim. Em sistemas que estão estratégicos de um ambiente muito complexo ficam muitos anos. e evita-se se dá manutenção mas lógico que há um trabalho inicial de validação de erros muito grande. Há um trabalho muito forte de validação de qualquer tipo de problema. Entenderam? Geralmente sistemas que eu vou falar aqui por exemplo um exemplo sistemas militares. Imagine-se que aquilo ali há um trabalho muito forte em cima da primeira versão das próximas versões e principalmente chega um ponto muito curto em uma linha do tempo em que ele para de sofrer novas versões e atualizações e fica por muitos anos ali. Há inúmeros exemplos disso no mundo militar. Uma olhadinha aí na data de fabricação de várias tecnologias que estão nos caças mais modernos dos americanos por exemplo. vocês vão entender. Bom e aí nós temos e eu já expliquei sobre esse modelo de desenvolvimento está lá atrás na playlist de engenharia. Curta sempre compartilhe e vá pela playlist. Nós temos aquela primeira parte primeira fase início de especificação nós temos a implementação nós temos a validação junto com o cliente e a operação de implantação desse release e acompanhamento do release e que naturalmente ele já parte para uma nova especificação e isso vai num ciclo infinito porque a tecnologia sempre vai evoluir o cenário sempre vai evoluir. Fala uma coisa interessante para os senhores os senhores tem aí que saber aí. É muito comum é muito comum você já sair da especificação entrar na implementação e já começar a anotar coisas que foram esquecidas na especificação para uma release futura. É muito comum. Não se espera que você entre na especificação de novo na segunda rodada para aqui você começar a pensar elementos que você vai precisar novos elementos. Então na evolução quando você sai da especificação e entra na implementação já começa a perceberem que faltou isso ou aquilo e decide se não voltar na especificação mas fazer o processo de implementação validação e operação e deixar essas novidades para a próxima especificação futura. E no livro e na teoria tudo é perfeito tudo é magnífico mas na prática o buraco é muito arreganhado e mais embaixo. Tem essa outra opção aqui que também já foi muito descrita no material que a ideia é o seguinte você tem um desenvolvimento inicial muito árduo e pesado tem todo aquele processo de validação e tudo mais. Ponto final. E aí ele é entregue para outras duas vamos colocar operações uma operação constante de evolução e operação de serviços como assim? Evolução o autor aqui ele coloca o Summerville como aqueles releases muito grandes aqueles releases muito intensos que traz muitas novidades que são caros tá? Já o serviço geralmente são correções pequenas evoluções um botão algo assim tá? O que o livro ele não deixa muito claro e que eu vou lhes deixar muito claro que eu já trabalhei nesse esquema e geralmente eu trabalho realmente em paralelo os dois ali cara eu tô trabalhando em funcionalidades que são evoluções e pra isso existe os versionadores de código muito bons pra isso onde eu crio uma nova ramificação de uma versão futura e eu ainda mantenho pequenos serviços de manutenção em versões que tá corrente ou anteriores pegaram a jogada? Então o livro não deixa muito claro isso pra vocês mas eu vou falar pra vocês acontece assim e na verdade no futuro você vai interrompendo porque acabam-se as correções acabam-se os pequenos serviços as evoluções já não são mais tão necessárias o sistema começa a entrar numa estabilidade segundo o livro mas eu já falei pra vocês que é muito complicado a qualquer momento pode vir uma lei absurda pode mudar a regra do jogo e que você na verdade não tem controle sobre isso entenderam? e você pode ser acionado bom próximo vídeo vamos falar processo de evolução e só evolui e já falo pra vocês se o treco for bem organizado ok? até o nosso próximo vídeo até mais e já falo pra vocês